No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi revelado quem será a próxima unidade, mas se foi a partida de Coruja, eu devo ter deixado aí confirmado no título ou alguma imagem na capa pra vocês, porque eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan, que é a Awakening, porque saiu mais uma novidade, onde indica que poderá ser a partida de Coruja. E nesse vídeo, eu gostaria de apresentar pra vocês quem é essa personagem na história do Sangseya Lost Campus e o que a gente poderia esperar dela como habilidades ou animações de skills que a T-Saint pode desenvolver pra essa personagem que tem poucas informações sobre ela na lore de Sangseya. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é a Awakening, e bora conferir quem é essa partida de Coruja. Obviamente, esse vídeo vai estar com spoilers, não spoilers literalmente do mangá, porque eu só li um resumão, tá? Então, vou passar aqui pra vocês esse resumão, pra vocês conhecerem quem é essa nova personagem, que eu não sei ainda se vai ser lá próximo ou não. Entrando aqui na aba de molduras do Sangseya Servidor Chinês, nós temos essa nova moldura aqui, onde tem essa coloração azul, tem esse diadema aqui, né? Cheio de asinhas. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês com mais um, né? Nessa imagem. E aí, tem uma imagem da parte da de Coruja, essa daqui, ó, que já existia, ó, há muito, muito tempo. Olha só se o diadema, que é essa Kiara aqui, né? Que alguns chamam de Elmo também, mas o diadema da parte da de Coruja não é bem parecido. Isso é uma confirmação que será ela? Só saberemos quando for anunciado oficialmente pela empresa. Até aqui, é somente especulação. Mas, cara, a gente já tava especulando muito o que seria ela no easter egg, né? Por causa que ela tem esse escudão aqui, asa de escudo no seu bracelete, que parece que tá no easter egg, e vem ainda, dois dias depois, essa moldura. Aí, né, a gente tem que fazer esse vídeo aqui pra apresentar essa personagem. Caso você não conheça ela, ou não seja ela, pelo menos nesse vídeo, a gente vai conhecer quem é a parte da de Coruja. Então, na história do Sangseia The Lost Canvas, somente no mangá, a parte da de Coruja, ela é uma espectro, beleza? Que ela luta contra o tema. E nessa luta contra o tema, o tema desperta a sua armadura dourada. Então, teríamos aí um tema dourado, né? Tema de Pegasus dourado, que poderá chegar aí no game, e ela ainda continua batendo no tema, e depois o tema consegue evoluir pra sua armadura divina, e aí consegue derrotar a parte da de Coruja. A parte da, ela é mãe do tema, tá certo? E a luta dos dois é cheia de plot twist. Muito chato, pra falar a verdade. Deve ter alguém que deve ter curtido aí o plot twist. E se vocês repararem também, em questão de cor, eu não sei se existe alguma imagem oficial de cor dela, mas a gente vê ela com a paleta de cores dos espectros. Temos ela com a paleta de cores azulada, né? Que é essa daqui, que é essa da imagem aqui, inclusive da moldura. Se a Tessente pegar a parte da de Coruja, vamos descobrir qual dessas partes de cores que deve ser usada. Eu imagino que deve ser usada essa, embora é bem diferente, né? Por causa que, pô, não é roxo, grafite, igual é os espectros. Mas eu vou adorar ter uma Amazona Spectral, aí no game, com uma paleta de cores diferente também. Em resumo, o plot twist é que ela vai lá querer derrotar o tema, vai querer eliminar o tema, aí o tema não fica querendo lutar, porque descobre que é a mãe dele e tal. E no final das contas, o tema derrota ela, e aí tem algum vislumbre lá, que ela fez aquilo tudo para o tema despertar a armadura divina. Ela tem que se sacrificar para o tema despertar a armadura divina, e aí conseguir derrotar as forças do mal. Referente ao resumo e as habilidades, parece que os dois aqui caem na porrada, sem muitas habilidades fora do tradicional, com poderes de cosmos e tal, só soco, chute e mordida e garras, dedado no olho e por aí vai. É mais ou menos esse é o tipo de luta, pelo que eu vi aqui no resumo. Porém, ela tem uma única habilidade aqui, que poderá ser explorada pela Tencente, que eu nem imagino que possa acontecer. Vamos ler aqui. Paralisado, Tema fica à mercê de Partida, que começa a extrair sua alma, que adquire a forma de um Pegasus. Entretanto, a alma não fica muito tempo com Partida. Voltando para o corpo de Tema, sua cosmo-energia voltou a crescer, estimulando o resto da armadura de Pegasus a se reconstituir sobre nova forma. Uma nova armadura recobre Tema, sendo apontada para Partida como um traje divino, algo próximo aos utilizados pelos doze deuses do Olimpo. Então, a única habilidade que a Partida utiliza, e se tiver mais alguma habilidade para quem leu o mangá, deixe aí nos comentários, é esse lance de extrair almas. E isso já lembra o nosso Aldebarão Divino. Obviamente, a Tencente tem o cuidado de não ficar copiando os outros efeitos que ela já trouxe de cada unidade. Isso aí eu acho bem bacana. Mas poderá ser alguma espécie de debuff no inimigo, alguma espécie de paralisação, ou deixar o inimigo mais vulnerável, igual é o Aldebarão Divino, deixando o inimigo totalmente vulnerável, sem poder se curar. Poderia fazer alguma aplicação dessa, até mesmo talvez usar a mesma animação, de ficar retirando a alma do inimigo, igual é do Aldebarão, porém com efeito diferente. E o que ela faz lá? Ela neutraliza o nosso amigão Tema, na lore, o que eu imagino que ela poderia ser aqui? Poderia ser um dano contínuo, ela cair a alma do inimigo e fica causando dano contínuo, e ela poderia se fortalecer também, tipo um Daedalus, mas somente para ela mesmo. Então, ela suga a alma do inimigo, vai reduzindo ataque, reduzindo defesa, reduzindo PV, então ela vai aumentando ataque, vai aumentando defesa, e vai melhorando, ou recuperando o seu PV também, ou causando um roubo de vida. Seria mais ou menos o Shijima, mas o Shijima só debufa, então ela vai se buffar com isso. Então, toda vez que ela usar essa habilidade, ela vai se fortalecendo, e ficando cada vez mais tanque, cada vez mais foda, tipo o Elman e Gold, conforme ele vai ganhando lá, gerando as esferinhas, ele vai aumentando seus ataques, sua defesa e seu PV, e fica depois insuportável, que até um Kano não consegue eliminar ele, com cinco boladas na cara dele, poderia ser mais ou menos essa vibe, que eu imagino para a partida de coruja. Agora, encontramos ela, com uma armadura branca, várias armaduras aí, para a partida de coruja. Então galera, o que vocês acham, da partida de coruja? Vocês gostariam que fosse ela? Gostariam que não fosse ela? Eu vou fazer agora, a minha última especulação, sobre ela, que é referente a ela, ser uma EX ou uma S. Lembrando que eu não lembro, não sei se já foi revelado, a categoria dela também, mas, pela lore, pela história do game, ela não deveria ser EX, aparentemente. Pode ficar entre as entrelinhas, mas não óbvio, que ela é mais forte, do que o tema, mas, talvez, ela, porque deixou o tema vencer. Saca? Mais ou menos, esse período da coisa? Mas, ela poderia estar usando, a sua poder máximo mesmo, para enfrentar o tema, e aí, o tema, na sua forma divina, eliminou ela. Aí, assim, tema, na forma divina, a gente imagina, que vai ser um S. Então, se a partida de coruja, vier como uma EX, podemos especular, que o tema divino, poderia vir também, como um EX, né? E, assim, independente, nossa, mas o tema, vai ser um EX, vai ser muito pai, a partida de coruja, ser um EX, vai ser muito pai, vai ter que lançar, algum EX, galera, de qualquer forma. Eu gostaria, que fosse o Jabu divino, mas eu acho que a Tencent não vai fazer o Jabu divino para mim. Mas, eles vão lançar alguém, que vai ter que gastar livro verde, de qualquer forma, né? Então, se a partida, ela vir como S, tem grandes chances de depois a partida, que seria aí no banner de julho, isso, no banner de julho, é... ou é junho? É, no banner de julho, que em junho seria a partida, né? No banner de julho, C1SS barra EX, beleza? Mas, pela ordem, a cada quatro meses, vem um AXSS, ela deveria ser uma AXSS, mas, vamos ver aí, o que será revelado dela, nos próximos dias, que até semana que vem, a gente já deve ter essa confirmação, se ela será uma AX ou uma AXSS. Mas, como eu te disse, é indiferente, se ela vai ser uma AX ou uma S, né? Porque, teremos três AXSS, durante um ano, que é o que acontece aí, no Sunset Awakening, desde sempre. Fechou? Então, gostaria de saber de vocês, o que vocês acham da parte da de coruja, vocês gostam da história dela, vocês curtem, vocês curtem a personagem, eu, para falar a verdade, eu curto o design dela, é um design que eu acho bem bacana, e é o que eu gostaria de ver, aqui no game. Se no mangá, tá legal, nossa, ela em 3D, aqui no jogo, vai ficar muito mais da hora, né? Porque, a gente sabe que, pelo menos na questão da estética, a Tencent está de parabéns. Então é isso, vou ficando por aqui, gostaria de saber agora, as suas especulações, se vocês gostaram da parte do não, se você acha que é ela ou não, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho